E aí todo mundo do YouTube, tudo bem? Tudo jóia? Hoje eu vou estar te mostrando como você vai estar fazendo um lindo vaso de cimento utilizando esses vasos aqui, esses vasos de prático como forma, muito fácil e dá para você fazer muitos vasos com eles, utilizando como forma eu vou utilizar uma garrafa pad para fazer esse menor e você vai estar gastando quase nada, muito barato mesmo sorvete de 2 litros para estar medindo uma areia vou colocar duas quantidades, uma quantidade vou colocar duas quantidades de areia e vou colocar duas vasilhas de cimento essa vasilha é de 2 litros, ela é de sorvete vou colocar duas de cimento e duas de areia vou fazer ela um por um, muito fácil de estar fazendo então pessoal, não se esqueça de me dar aquela força, se inscrevendo aí, curtindo o vídeo acionando o sininho que você não vai gastar nada e você vai me ajudar demais e com essas formas dá para você fazer várias e várias vezes fazer muito vaso com ele, então vai ficar muito econômico mesmo você vai gastar quase nada para estar fazendo vai dar para você fazer muito é só você vai gastar quase nada para estar fazendo Se inscreva no canal. 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 E aí 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 1, 2, 3, come on! Come on, come on! Come on, come on! Hey, hey! Come on, come on! Hey, hey! Come on, come on! Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Hey! Hey!